O que você está indo a bosta, eu acho. Um cara do meu dia. Brasileiro. Ontem eu estava com a camisa do Brasil. Ontem? A morte foi segunda-feira. Mas o Brasil jogou. Minha filha me deu a camisa bonita, o Brasil foi igual ao oficial deles. Mas eu tenho a camisa do Brasil. Você é bom. Eu tenho a camisa do Brasil. Vou botar ela só quando estiver nas oitavas. Mata a mata. Mata a mata. Opa! É o mata-mata-mata-mata. É o tal do mata-mata. Se é para ganhar uma pedra, né? Chegar no mata-mata-perde. Eu coloco agora. Olha que lindo, Tinel. Olha que lindo. Só eu que jogo assim, Tinel. Mais ninguém joga no Brasileiro. Caralho. 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 Não ganhei a meta. Pegando pedra. Essa pegue pedra. Não interessa se está ganhando ou não. Se tiver te atrapalhando, você coloca no bote. Não. Eu peguei pedra, senhor? Sim, ganhei uma peça. Ah, senhor. Ganhei. Quatro a outra. Quatro a outra. Quatro a outra. Cuidei, você põe uma peça. Agora não vai pegar a peça. É uma bambi, você não vê?